Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a minha pequena ali, pescando hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, estou aqui no rancho do meu pai. Estamos tirando um dia de lazer, um domingão abençoado. E Deus deu uma palavra para mim que... Dizendo assim, tem muitas pessoas que dizem assim que Ah, quando eu aposentar, eu vou fazer isso. Eu vou ficar mais com a minha família, vou comprar um rancho, vou fazer isso. E eu estava pescando igual, não precisa você se aposentar, irmão. Para você ser feliz. A gente tem que aposentar muitas vezes, sabe o que é? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Muitas vezes, as nossas atitudes, a gente magoa nossos conges, magoa nossos filhos, magoa as pessoas que amam. Só por causa que a gente está correndo atrás disso, entre aspas, correndo atrás de um objetivo. Não existe um objetivo maior, irmão, é que de você andar com a sua família. De você ter um lugar gostoso para você poder, não importa o lugar. Para você estar com a sua família, com o seu conge, com os seus filhos, com os seus pais, quem tem pai ainda. Se você tem seu pai, sua mãe, ame ele. Respeite ele, abraça ele enquanto eles estão vivos. Porque depois que abotou o paletó, daí não vai adiantar mais nada. Não adianta você fazer camisa, fazer pônei personalizado, fazer aquela mensajão do Facebook que leva duas horas para você ler. Daí já não vai adiantar mais nada. Faça agora. Faça hoje. Se você está assistindo esse vídeo aí, é por causa que Deus ainda está dando uma chance para você mudar a sua atitude. Aposentar as práticas das má obras e comece a praticar as boas obras. Como falar, eu te amo. Chega para a sua esposa e fala, meu amor, como é que eu faço para ser um marido abençoado para você? Como é que eu faço para ser um esposo que você gosta? E vice-versa, a esposa também. Pergunta para o seu filho lá, filho, como é que eu posso ser um pai abençoado para você? Tem gente que fala assim, ah, os humilhados e exaltados. Não é os humilhados. A Bíblia fala, aquele que se humilha será exaltado. Então, quando você fala ali para a pessoa ser humilde e para você dar uma chance para a sua família, para você ter um lugar mais gostoso, tudo fica bem, tudo flui bem. Hoje, Deus prove, Deus está aqui hoje no rancho do meu pai aqui, pescando com ele. Deixa eu ver se eu acho ele ali, mostrar para você ali. Um homem que é uma honra de eu poder ser filho dele. Um homem que fez tudo por nós, somos uma família grande. O pai tem seis filhos e ele nunca fez acepção. O pai tem seis filhos e ele nunca fez acepção. Olha ali, olha. Ô pai, dá uma glória aí. É esse meu pai. Então, aproveita essa chance. Aproveita essa chance que Deus te dá. Ame mais. Respire mais. E outras coisas Deus proverá. Amém? Fique com essa reflexão, é uma reflexão humilde, mas fique com isso. Abraça sua esposa, abraça seus filhos, quando você tem eles perto de você, seus netos. Um beijo, amo vocês de graça.